Fala Daniel, beleza? Então, eu acho que eu cheguei a uma posição aqui do seu Doppler Doppler fetal Tá? Apanhei um pouquinho aqui, mas enfim Tá aqui Vamos testar Nossa amiga Adriana aqui vai dar uma força pra gente, tá bom? Ela vai Colocou o cristal Colocou o cristal no coração Escuta aí Isso aí significa que ela tá viva E o aparelho tá funcionando Certo, mano? Show de bola Muito legal, hein? Aparelho bem velho Mas que vai durar mais uns bons anos ainda Valeu, meu amigo Valeu, Adriana